Ele, mano do céu, olha que da hora, cara, sai! Atropelei um bicho, atropelei um bicho, mas mano, olha que da hora, vamos tentar chegar mais perto, vamos tentar chegar mais perto. Fala galera, Morsuji aqui de novo, trazendo de novo Subnautica, dessa vez eu vou explicar pra vocês, parece que do último vídeo lá, não deixei tão explícito assim o porquê que Subnautica traz tanta aquela sensação de profundidade, tanta aquela talassofobia. Aqui eu entrei no modo criativo, numa conta que eu já tinha já tem um tempo, vou explicar pra vocês de onde vem aquele receio, né? Eu já tô dentro do meu submarinozinho, é o pequeno berremófilo, ou simófilo, vamos entrar aqui dentro, vamos dar uma descida e vou explicar pra vocês um pouco mais do que a gente tem aqui nas profundezas, né? Então, vamos descendo, o que a gente pode encontrar aqui embaixo? Vamos descendo, vamos descendo, gente. Bom, como vocês podem ver, quanto mais a gente desce, aqui eu já marquei alguns pontos interessantes da gente estar visitando, principalmente assim, se você não liga muito pra spoiler, principalmente em jogo antigo, cara, vocês vão adorar isso daqui, são pontos de curiosidade que vale muito a pena você dar uma explorada, que provavelmente eu já vou estar chegando. Você pode ver, ainda tô indo em direção ao fundo, ainda não cheguei aonde... Não batemos no fundo, vamos descendo, vamos descendo, o que a gente pode encontrar lá embaixo? Nessa profundidade já, nem a luz do sol chega aqui, a gente já tá chegando aí, olha só onde que a gente tá. Só, cara, eu acho, eu acho que a gente conseguiu bugar o negócio aqui, a gente tá dentro do... A gente tava dentro da parede, aparentemente, vocês viram isso? A gente tava dentro da parede, deu uma bugada nervosa aqui, chegamos num lugar onde, normalmente, pra você poder chegar aqui, você tem que passar por um grupo de cavernas, mas, aparentemente, eu consegui cortar o grupo de cavernas só afundando mesmo e atravessando as paredes. Aqui nessa profundidade, cara, a gente já tá a 830 metros, aqui a gente tem algumas curiosidades. Um, vários esqueletos pra vocês poderem escanear, esqueletos de criaturas maiores, a gente vai ter também a presença de certas criaturas, olha ali o mal, que são filhotes daqueles fantasmas, né, daqueles leviatras fantasmas, que são os maiores que a gente conhece, né, que existem aqui. A gente vai ter também, opa, opa, tô ouvindo algum negócio aqui, não? Não? Ah, então beleza. A gente vai ter algumas outras coisas aqui, vamos dar uma olhada mais ali pra frente. Tem, ó, um crânio gigante e um segundo crânio gigante, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem pra lá. Dando uma corrida pra lá, nessa parte verde aqui, cara, como é verde, todos os jogos, tudo que é verde, vai ser basicamente radioatividade, então, se você não tiver o traje certo, se você entrar nessa parte verde, você vai ter, vai ter que, bom, aguentar o tranco da radioatividade, vai consumir a sua barrinha de HP e tudo mais. Nessa parte aqui do mapa, tá, ah, subnáutica não tem mapa, beleza, mano, mas nessa parte aqui onde eu tô, a gente tem crânios gigantes, que a gente já tá chegando, na verdade, a gente já deve tá carregando ali na frente, e a gente vai ter também, olha só que interessante, mano, tá, tá dando uma senhora travada aqui, não sei o que que está acontecendo, mas eu estou ouvindo, eu tô ouvindo alguma coisa, mas eu não estou vendo, aparentemente, subnáutica deu uma senhora travada aqui, opa, opa, aí, olha que beleza, gente, e eu também tô ouvindo uns gritos de umas criaturas, eita, não, isso que que a gente tem ali em cima? É um Ghost Leviathan, esse Leviathan Fantasma aqui, ele é um pequeno, vamos dizer assim, apesar dele parecer enorme perto do navio, perto de tudo, vou até dar uma subidinha aqui pra dar uma olhada mais de perto nele, esse cara aqui é a maior criatura que tem dentro, ai caramba, é a maior criatura que tem dentro da subnáutica, claro que não esse daqui, esse daqui sai de mim, esse daqui, ele é só um adolescente, vamos colocar assim, ele enche o saco nessa parte aqui, onde você tem que escanear esses esqueletos pré-históricos, olha lá ele lá em cima, porém, ele é só um adolescente, e ele já é desse tamanho, os maiores, os adultos, você só vai conseguir encontrar ele, cadê o segundo? Você só vai conseguir encontrar ele se você tentar fugir do mapa, os desenvolvedores colocaram os Ghost Leviathan pra proteger o mapa caso você tente sair, então por mais que você entre no modo criativo, e você tente fugir do mapa, então tipo assim, ah, eu fiz, entrei lá, já fiz direto um submarino e vou tentar sair correndo aqui do mapa, vamos ver até onde vai, você vai se deparar com uma parte que não tem fundo, ou seja, é infinito a parte pra baixo, e você vai ver, vai começar a aparecer alguns Ghost Leviathans, alguns desses Leviathans fantasmas enormes, esses caras vão ficar batendo em você, só que eles são enormes, são colossais, vão ficar batendo em você, até você, como você vai estar no modo criativo e você não vai conseguir morrer, você simplesmente não vai morrer, eles vão ficar te batendo, te empurrando, esse grande gigante aqui é maravilhoso, principalmente porque ele te guia pra essa parte aqui, onde você tem que resolver um puzzle pra poder entrar nessa área, a hora que você entra nessa área, eu acho que eu nem consigo entrar com o meu submarino, mas não tem problema, a gente sai do submarino, Ah, tudo bem, tudo bem, não tem problema, no modo que ele ative é easy peasy, essa daqui e pronto, aqui você vai conseguir escanear todas essas partes, todos esses esqueletos, e se você concluir o puzzle, ele vai te liberar um ovo de criatura, esse ovo de criatura, que ele vai estar, se eu não me engano, por aqui, é uma criatura única, é um ovo único, que você vai conseguir, bom, cultivar, vamos colocar ele assim, dentro do seu aquário, e essa criatura é, cara, faça isso, vem até aqui, dá os pulos, porque você vai ter que, você vai chegar numa ilha, abaixo daquela ilha, é uma ilha flutuante, desce tudo, e daí você vai chegar num conglomerado de cavernas, passa por elas, não entra dentro dessa névoa verde, e você vai chegar nos crânios, esses crânios enormes, esses esqueletos enormes de monstros, né, que foram esquecidos, quando você escanear eles, eles vão te trazer histórias, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você aqui, não, 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 é, dados geológicos, formas de vida alienígena, não sei se aqui, fauna, leviatã, é, eu acho que aqui ele não vai trazer pra você, ele vai trazer só os que você já escaneou, tem o leviatã, dragão marinho, encospe umas bolas de fogo bizarras, e por aí vai, enfim, é, vamos dar mais uma explorada aqui, vamos ver o que que é mais que a gente tem, ali tem o primeiro e o segundo crânio, que eu já mostrei pra vocês, e, cara, subnáutica, é, esses carinhas aqui, ó, eles são filhotes daquele leviatã fantasma, e, cara, você viu, que, subnáutica não é só aquela costa bonitinha, aquele recife bonitinho, ele é muito mais do que tudo isso, nessa parte do jogo, você é obrigado a passar por esse leviatã, então, você precisa ter um, um navio rápido, alguma coisa assim, um submarino rápido pra poder nadar por ele, e mesmo assim, é muito provável que ele vá te bater, ainda assim, mano, eu não sei o que que tá acontecendo com a subnáutica, cara, ele tá dando umas travadas, e, parece que o cenário dele tá, tá carregando depois de mim, e daí o que que acontece, o cenário carrega, eu já tô no meio do cenário, e daí, simplesmente trava tudo, esses bichos aqui, eles dão choque elétrico, e derrubam todo o escudo que você tem, ali a árvore gigante, não, vamos seguir por esse caminho aqui, eu não faço ideia, o que que tem nesse caminho, mas vamos dar uma olhada, o que mais que a gente tem, nas profundezas, mais absurdas do subnáutica, abaixo dessas profundezas aqui, a gente já tá a 700 metros, abaixo da superfície, vamos tentar descer mais gente, vamos tentar descer mais, vamos ver até onde vai isso daqui, olha só mano, aqui a gente tem mais um esqueleto, eu acredito que é daquele dragão, que eu comentei com vocês, entrada e saída da lava, é ali que a gente tá indo, é ali que eu quero levar vocês, é ali que eu preciso levar vocês, porque é maravilhoso, aqui a gente já tá a 860 metros de profundidade, vamos continuar descendo, aqui a gente tem a árvore das cavernas, quando você chega aqui, você escaneia ela, você descobre algumas coisas, vamos continuar descendo ali, é ali que o bicho pega, porque a gente passou já, pela parte, aonde tem as, olha, olha, a gente tem a parte que, que a gente passou pela, pela radioatividade, não é mesmo? e agora a gente vai descer mais ainda, eu não sei se, não sei se eu passei, nossa cara, cheio de coisa aqui, é ali? não, é, é pra lá, tá, então se é pra lá, a gente continua reto aqui, daí depois desce, então vamos, só vamos, só vamos, porque aqui o bicho vai pegar, se você nunca jogou subnáutica, e de repente, quer experimentar, jogar um pouco de subnáutica, entra no modo, que você achar melhor, de repente aí, você quer só explorar, você é um bom explorador, e você quer entender melhor, curtir um pouco mais o cenário, e tudo mais, entra no modo criativo, meu, faz a festa, porque é lindo, vale muito, muito a pena, você explorar, e ver, é, de perto, tudo que esse jogo tem a oferecer, tem cenários maravilhosos, tem criaturas incríveis, cara, não, é inexplicável, simples assim, vamos continuar descendo, a gente tá chegando perto da lava já, ali eu deixei, algumas marcações já, da entrada do laboratório, principal, e, e deixei um traje ali embaixo também, que me ajudou a chegar lá embaixo primeiro, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu cheguei naquele traje, eu não cheguei a levar um, um simota até lá, mas vamos indo até lá, vamos, tamo quase chegando gente, tamo quase chegando, vou dar uma acelerada, vamos, mano, olha que coisa linda velho, na moral, é muito bonito esse jogo cara, tem detalhes que, nossa, não dá pra passar em branco cara, eu tô ouvindo uns gritos aqui, eu tô com medo de olhar pra trás mano, mas, sinceramente, só vamos vai, só vamos, tamo quase chegando gente, já tamo a mil e duzentos metros da superfície, cara, isso é muito profundo mano, para pra pensar na quantidade de água que tem na minha cabeça velho, não, não tem, ó, se liga, tá vendo aquele peixe ali ó, aquele peixe que tá com umas marcaçõezinhas verdes, essa marcaçõezinha verde é uma doença cara, é uma doença que os peixes começam a ter no fundo do mar, e você também vem a ter essa doença, olha só que legal que a gente encontrou ali em cima, vocês viram né, vocês viram né, cara, eu vi, olha lá, olha aquilo velho, olha, olha aquilo velho, mano do céu, olha que da hora cara, sai, atropelei um bicho, atropelei um bicho, mas mano, olha, olha que da hora, vamos tentar chegar mais perto, vamos tentar chegar mais perto mano, na moral, vem aqui, eu tenho buzina, não tem buzina, ai cara, eu tirei só um print, não tem, eu queria ter uma buzina cara, olha, olha que da hora, na moral, sai, mano do céu velho, olha que, mano, é muito da hora isso cara, vamos continuar para baixo, na moral, aqui, se aquele bicho partir para cima de mim, eu não sei nem se eu vou aguentar o tanto, vamos só continuar descendo mesmo velho, aqui a gente já tem chão, eu não sei onde é que fica, onde é que eu vou conseguir descer mais, vamos ver se a gente encontra mais um buraco no chão, para conseguir descer, cara, podia ser mais rápido né, meu, opa, opa, acho que a gente está na parte de baixo agora, será, cadê o laboratório mano, eu perdi o pontinho do laboratório cara, crânio, não, opa, ali, é para lá mano, cara, como é que eu vou chegar para lá meu, para cá, ó, acho que, acho que a gente está indo, acho que a gente está voltando talvez, mano, acho que a gente está voltando velho, eu não sei, eu não lembro como é que faz para descer, cara, tem algum lugarzinho, tem algum esquema, vamos ver, que a gente está, a gente está bem em cima, mas a gente precisava descer agora, e agora eu não me lembro onde é que era a entrada, eu lembro que, que precisava chegar em algum lugar, opa, não vamos raspar no chão, não quero raspar o carro, submarino, eu só queria descer ali e mostrar a entrada, cara, do laboratório para vocês, mano, o barulho desse jogo velho é assustador, principalmente quando você chega nessas profundezas aqui, onde você encontra nada mais, nada menos do que o esqueleto de um leviatã, então, tipo, para para pensar, você tem um esqueleto, mano, você tem um esqueleto de um dos maiores bichos nas profundezas perto de lava, então, só imagina, só imagina a situação, o estresse, mano, para poder chegar até aqui, eu não estou conseguindo encontrar a entrada, meu, mas que droga, bom, enfim, gente, eu tentei encontrar a entrada ali, mas está complicado para caramba, eu não me lembro agora onde é que ficava a entrada, eu lembro que passava por uma parte extremamente vermelha, e daí, e daí você começava a descer mais, e você chegava no laboratório principal, onde você encontra a rainha, literalmente, só que, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo me lembrar como é que eu faço para chegar lá, é, é algum buraco que você encontra aqui, perto do dragão, e daí você se afunda mais, e vai mais para baixo ainda, porque o laboratório é bem para baixo mesmo, ó, talvez se a gente continuar seguindo para cá, não sei, eu acho que a gente deu a volta aqui, isso sim, viu, sei lá, ainda mais com essas travadas, mano, essas travadas estão, nossa senhora, ó, eu acho, eu acho, eu sinto que a gente deu uma volta, e que aqui não tem, grande, gigante não, não é para lá, é, bom, gente, a gente deu, a gente deu uma volta, não, não chegamos a lugar nenhum, a gente só deu uma volta mesmo, aqui a gente já tinha vindo, e daí a gente seguiu para aquela direção ali, e a gente não chegou a lugar nenhum, vou tentar vir para outra direção, para ver se a gente encontra alguma entrada, só ouvindo o dragão gritando aqui dos lados, acho que a gente chegou em algum lugar, acho que a gente chegou em algum lugar, não me lembro de ter vindo aqui, não me lembro de ter vindo aqui, mano, aqui ó, está cheio de lava, aqui tem mais lava, é, cara, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui, ó, a gente está conseguindo descer mais, aqui o negócio vai pegar, ó, a gente já está chegando ali perto, lembra que para poder chegar aqui, a gente já passou por um dragão? é então, pois é, nessa parte aqui, você encontra mais um dragão, ou seja, para você poder chegar no laboratório, você tem que conseguir atravessar, dois, dois dragões, cara, daqui a pouco deve aparecer outro dragão por aqui, ele deve, ele normalmente fica nessa área, aqui a gente já vai chegar no laboratório principal, esse laboratório aqui, é onde você vai precisar chegar, para poder zerar o jogo, chegou aqui, se você, claro, chegou aqui com alguns, é, você vai precisar de alguns recursos, e tudo mais, para poder chegar aqui, até construir certas coisas aqui embaixo, vamos entrar aqui, para você poder chegar aqui, você vai precisar de alguns recursos e tal, mas a hora que você chegar, você vai conseguir, deu uma travada, você vai conseguir ver, a rainha final, eu não sei porquê, mas eu acho que eu não devia estar aqui, sinto isso, eita, nossa coisa ligando só agora, é, aparentemente, está mega, mega, ultra, master, blaster, travado, olha só, a gente está, caímos para fora do mapa, muito bom, a gente caiu aqui, num lugar onde, só Deus sabe onde é que eu caí, eu estou andando, debaixo da água, por sorte, tem o traje aqui, eu vou entrar no traje, você viu né gente, você viu, eu estava andando, eu não lembro agora, como é que faz para, aí lembrei, eu estava andando, debaixo da água, mano cadê a rainha velho, eu estou, eu estou no lugar onde eu não deveria estar, eu estou abaixo, do, da cena do loading, mano, eu estou, mano eu não devia estar aqui velho, eu não devia estar aqui, simples assim, mais bugado que isso, agora é só impossível cara, eu travei o jogo, quebrei, quebrei cara, quebrei, quebrei, quebrei o Subnautica velho, simples assim ó, aquilo ali não devia estar ali, cara, quebrei, ó, eu estou vendo a lava ali em cima velho, como assim velho, bom, gente ó, como vocês podem perceber, eu consegui quebrar o Subnautica, então, eu vou ficando por aqui, qualquer coisa aí, eu posto outro vídeo explicando o que aconteceu aqui, que eu quebrei realmente, eu agradeço imensamente aí, se você puder se inscrever, compartilhar, de repente aí, colocar um comentário, deixar um like, muitíssimo obrigado, está terminando de carregar as coisas aqui, a rainha acabou de carregar ali, vamos ver se a gente consegue chegar na, na cara dela mesmo, que agora está começando a fazer mais sentido, vamos, 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 aqui ó, ela já está respirando super fraco, e cá estamos, eu e a senhorita rainha do fundo do mar, enfim, gente, muito obrigado, quem acompanhou até agora, e viu os bugs, que pelo amor de Deus, haja bug, dessa vez foi fogo, e, e é isso aí gente, muitíssimo obrigado, vou ficando por aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha, se inscreve, que isso ajuda muito o meu canal, eu sei que o meu canal é novo, mas por isso que eu estou pedindo muita ajuda aí de vocês, que, cara, eu não sou nada sem vocês, muitíssimo obrigado, um grande abraço, e é isso aí, vamos que vamos, falou gente!